Se você comprou aí o WP8 Pro da Oktel, esse smartphone aqui, nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode aproveitar ainda mais todas as funções que esse smartphone traz pra você. E nesse vídeo eu vou te ensinar dicas e truques pra usufruir ainda mais dele. Então antes de tudo, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo e ativa o sininho de notificação pra não perder também os vídeos que saem aqui. Caso você não tenha o Oktel WP8 Pro ainda e tá aqui pra conhecer um pouco mais sobre ele antes de comprá-lo, o link vai tá aqui na descrição, belezinha? Agora, bora pro vídeo! Vamos lá então pra nossa primeira dica pro WP8 Pro. Eu já tô aqui com ele há algum tempo e nesse vídeo você vai conhecer as melhores dicas, tá? A primeira é em relação ao tema escuro. Ele já vem no sistema com um tema escuro bem bacana pra você habilitar nele, tá? E olha aqui como ele fica. A tela dele tem uma qualidade muito boa e esse tema escuro deixa bem mais, digamos, harmônico em relação à estrutura do aparelho em si. Pra você habilitar ele é só vir aqui em tela e habilitar aqui, ó, tema escuro. Até desabilitei sem querer. Habilitando aqui, ele já funciona de forma bem rápida. A próxima dica é uma dica bem interessante que é pra você verificar a velocidade da rede aqui em cima, ó. Tá vendo esse numerozinho 0.45 kbps ali, ó. Então, é a velocidade que tá a internet agora. Então se você tá baixando um aplicativo da Play Store, você consegue verificar a velocidade que tá sendo baixado diretamente por ali, sem ter que baixar nenhum aplicativo. Pra você fazer isso, você entra nas configurações, em tela, e aqui em tela você vai habilitar exibir a velocidade atual da rede, que é essa opçãozinha aqui embaixo, ó. Eu desabilitei, ele some, habilita novamente, ele aparece ali em cima. A próxima dica é em relação à assistente inteligente que tem aqui dentro, tá? Assistência, na verdade. Entra nas configurações aí e entra nesse menuzinho aqui, ó. Assistência inteligente. Abrindo ele, a gente vai ter o movimento inteligente. Esse movimento inteligente tem várias funções que vão te ajudar no seu dia a dia. Por exemplo, ó, discagem automática perto da orelha, você digita, por exemplo, o número da pessoa, e você só coloca no ouvido e ele já diz que eu não precisa nem apertar, no caso, o botãozinho lá pra chamar. Atendimento automático, quando você aproxima da orelha também. Troca do alto-falante durante uma chamada, tipo, na hora que você tira do ouvido, ele vai pro Viva Voz, na hora que você coloca no ouvido, ele volta pro fone aqui de cima. Então fica tudo automático, bem mais rápido. E aqui nós temos gire para silenciar uma chamada recebida, gire para silenciar um alarme, é legal deixar isso daqui habilitado. Às vezes você quer só jogar o celular pra baixo assim e ele já para de tocar. É algo bem rápido e fácil de se fazer do que ficar clicando o botão e se perdendo. Aqui nós temos deslize-se para baixo com três dedos pra você fazer print. É igual acontece nos smartphones da Xiaomi, né? Ó lá, ele já tira a print pra você automaticamente. Aqui nós temos acessar a câmera usando três pontos. Use três dedos ao mesmo tempo, deslize para cima. Pra cima ele vai abrir a câmera. Vamos ver lá, abriu, só demorou um pouco, mas ele abriu a câmera. Então é alguma coisa bem legal. Toque duas vezes para bloquear. Você clica duas vezes na tela e ele bloqueia. Eu tava tentando utilizar isso daqui, mas eu não consegui. Aqui tá dizendo, ó, toque duas vezes na tecla inicial de qualquer interface para bloquear a tela. Na tecla inicial, tecla inicial, ah tá, entendi. Vamos desbloquear ele novamente. Então você clica duas vezes no botãozinho aqui, ó, ele já bloqueia a tela. Talvez se você deixar habilitado aí, pode ser que você bloqueie sem querer. Às vezes quer voltar várias vezes, tem gente que aperta várias vezes pra o celular voltar mais rápido. Mas isso não acontece, então você vai acabar bloqueando ele. E aqui nós temos ir para a câmera, tá? Para abrir a câmera rapidamente, pressiona o botão liga e desliga duas vezes, que é esse botão aqui, ó. Ele já vai abrir a câmera. Ele vibrou e já abriu a sua câmera. São funções bem interessantes que eles trazem aqui no sistema, que ajudam você a deixar o celular mais intuitivo pra você utilizar no seu dia a dia. A próxima dica é em relação a essa tecla aqui, ó, a tecla Smart. Essa tecla, ela tem várias funções que você pode configurar no sistema. E pra você fazer isso, você vai ter que entrar nas configurações e você vai ter que entrar em função da tecla lateral. Aqui você consegue dar três funções pra ela, tá? O clique único, você pode escolher pra alguma coisa, por exemplo, abrir um aplicativo ou um atalho, né? Vou por atalho aqui, o aplicativo eu acho que acaba sendo um pouco incômodo. Ó, tô meio perdido, atalho. Aqui ele tem abrir SOS, modo de jogo, captura de tela, lanterna. Então, colocar a lanterna. Se eu segurar por mais tempo, vamos colocar pra ele abrir o WhatsApp ou o Chrome. Aqui, ó, o Chrome. E se eu der dois cliques, ele tira uma print. Então, aí, já tá configurado. Um clique, ligo a lanterna, como vocês podem ver aí, ó. Um clique de novo, desliga a lanterna. Dois cliques, tira a print e se eu segurar, ele abre o Google Chrome, né? Pelo menos era pra abrir, eu acho que não segurou tempo suficiente, ó. É, não tá funcionando. Ah, abriu, só demorou um pouquinho. Mas ele abriu o Google Chrome. Então, funciona de forma bem bacana pra você deixar o celular bem mais a sua cara. A próxima dica é pra você que precisa utilizar dois WhatsApp, dois Facebook ou coisas desse gênero. Dois aplicativos iguais. Ele já vem incluso aqui, em assistência inteligente, o aplicativo Gêmeo. Esse aplicativo Gêmeo aqui, ele dá pra você a opção de você clonar aplicativos. Então, você pode vir aqui, ó, e escolher pra você clonar. Por exemplo, o YouTube aqui, ó. Tá carregando. Só pede pra você não voltar pra tela inicial enquanto ele carrega, tá? Ó, não força a saída. Pronto, já carregou. Tá como YouTube 1. Se você quiser criar mais, eu acho que também dá. Você pode colocar mais um, até três. E aí, vai até ao infinito e além. Olha lá, dois YouTube, a gente volta pra tela inicial, abre aqui, ó. Aqui, ó. YouTube 1 e YouTube 2. E temos também o YouTube original. Então, você consegue aí, por exemplo, instalar o WhatsApp, Facebook e fazer a cópia de dois a três aplicativos pra você ter diretamente no seu smartphone. A próxima dica é pra você que gosta de utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo, que seria a tela dividida. Então, pra você fazer o uso da tela dividida aqui no WP8 Pro, você tem que fazer o seguinte. Você vai ter que estar dentro de um aplicativo, ó. Por exemplo, aqui, a Play Store. E pra você ativar ela, você segura o botão de tarefas, tá? Fazendo isso, ele vai te abrir uma janela e te perguntar qual aplicativo você quer. Aqui, eu vou escolher o Google Chrome, por exemplo, tá? Só um exemplo. A gente vai escolher aqui Google Chrome. Ok, sim. E beleza, ó. Já tá funcionando os dois aplicativos ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tem aí funcionando tranquilamente os dois aplicativos em janelas divididas. Se você quiser fechar um, é só arrastar pra cima ou pra baixo, que eles se eliminam automaticamente. A próxima dica é em relação à navegação do sistema. Se você não gosta desses botõezinhos aqui embaixo, tem como a gente utilizar o modo de gestos. Pra isso, você entra nas configurações. E aqui nas configurações, você vai vir em sistema, tá? É um local meio diferente, mas eles colocaram aqui. Navegação do sistema. E aqui, nós temos gestos de navegação. Ou você pode até inverter os botões aqui de baixo, se você tiver interesse. Mas aqui, o ênfase é nisso daqui, ó. Modo de janela de navegação. Aí você vai ter praticamente como o iPhone tem e outros smartphones mais novos tem, tá? Então é bem bacana isso daí. É uma opção que fica um pouco escondida, mas que o WP8 Pro traz sim, incluso nele. A próxima dica é em relação à notificação ou ligações, tá? Quando a tela tá desligada, ele pisca automaticamente pra te informar. Você entra aqui no sistema e habilita essa função aqui, ó. Lembrete do pisca, tá? Fazendo isso, ele vai piscar automaticamente quando chegar alguma chamada ou notificação importante. Abri o botãozinho errado aqui. E você pode deixar habilitado ou não, dependendo do que você gosta. E a próxima e última dica é bem bacana, que é bloquear aplicativos. Por exemplo, Facebook, WhatsApp, o que você quiser com senha. Isso é muito interessante. Entra aí nas configurações. E aqui nas configurações, você vai entrar aqui na parte de segurança. E aqui vai ter, ó, cadê? Bloqueio do aplicativo, tá? Você vai abrir essa opção. Ele vai te pedir pra você colocar uma senha, que eu já configurei aqui no meu. E vai te pedir uma resposta de uma palavra secreta, tipo, o meu foi cor favorita, por exemplo. Pra se você esquecer, der problema. E depois dá pra você habilitar o sensor digitais, que é o que eu fiz aqui, tá? Então ele já habilitou. Fazendo isso, ele vai te dar a lista de aplicativos que você tem. Então, por exemplo, eu quero colocar a senha pra abrir a calculadora, tá? Coloquei a senha pra abrir a calculadora. Eu volto aqui. Vamos abrir ela aqui, onde ela fica. A gente coloca aqui. Ele pede uma senha. Então a gente vem. Coloca aqui o sensor. E ele já tá aberto. Se você não funcionar com o sensor, você pode digitar a senha que você colocou lá. Mas muito importante, não perca aquela senha. Senão, pode dar problema, beleza? Então, essas foram as dicas e truques pro seu WP8 Pro. Comenta aqui embaixo quais outras dicas você tem pra passar pro pessoal que também tem esse aparelho. Vamos bater um papo, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.